Bom dia pessoal, começando mais um vídeo vlog aqui no nosso canal e hoje eu acabei de sair aqui do escritório e vamos fazer um vídeo super especial porque nós alcançamos esse mês, fevereiro de 2021 a marca de 4 mil inscritos no nosso canal pra nós é um grande resultado, é uma grandeza e eu resolvi fazer um vídeo super especial sobre planejamento estratégico mas eu tô indo agora pra um campo de golfe tanto é que tô aqui com a minha viseira e tal em função dessa grandeza e de como o jogo é planejado eu vou fazer um vídeo super especial pra vocês pra comemorar os 4 mil inscritos no canal Acelera Export queria até agradecer a você que contribuiu e se você está chegando aqui nesse canal a primeira vez aproveita agora, se inscreva eu sou o Trader Carlos Moura esse é um canal de comércio exterior e semana após semana nós procuramos levar pra vocês um conteúdo que vai alavancar os resultados de vocês seja na exportação ou na importação não importa, tá? a gente quer contribuir com a tua carreira pra você prosperar e o vídeo de hoje eu vou dar 9 dicas são as 9 partes de um planejamento estratégico tá? baseado no livro Canvas Model e nós adaptamos isso pra o conceito da exportação e é isso que você vai ver só que o detalhe nós vamos fazer esse vídeo agora direto eu tô indo pro Riacho Grande o Golden Lake Golf Course aqui na região do ABC em São Paulo uma região muito linda e eu vou fazer esse vídeo direto de lá tá? mais uma vez muito obrigado pelos 4 mil inscritos no nosso canal e aproveita o conteúdo direto do campo tá bom? então acompanha aí obrigadão olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelerac Sport eu sou o trailer Carlos Moura e hoje vai ser uma experiência bem interessante eu vou fazer um vídeo pra vocês dando dicas de comércio exterior tá? voltado ao planejamento estratégico direto aqui de um campo de golfe isso é uma experiência nova eu não fiz isso ainda então eu tô indo agora pra começar o jogo e vou dar 9 dicas pra você fazer o planejamento do seu negócio então acompanha esse vídeo que vai ser muito legal pessoal e aqui é o buraco 1 do campo ó do Riacho Grande tá? aqui em São Paulo e aí você deve se perguntar mas o que que o golfe o que que esse jogo vai me ensinar em relação aos meus negócios tudo nós vamos dar uma aula pra você agora de planejamento estratégico a primeira coisa no Canvas Model que a gente ensina é você entender onde estão seus clientes seu público alvo e no golfe é a mesma coisa eu preciso entender como é que é esse campo aqui tem um mapa que mostra então primeira coisa se você não tem um mapa dos seus negócios você tá começando a empreender é você construir seu mapa primeiro onde estão os clientes do mesmo jeito que eu tô vendo aqui onde é o objetivo onde fica a bandeira o alvo pra eu atingir nesse caso aqui é um par 5 a bandeirinha está a 565 jardas no caso eu vou começar do branco a 545 jardas tem alguns obstáculos e eu quero chegar lá e pra isso eu preciso de ferramentas e aqui estão as ferramentas aqui estão os meus tacos e eu vou usar um driver que é uma ferramenta pra ir lá na frente chegar mais perto do objetivo e tem metas quais são as metas em 5 tacadas chegar no alvo não sei se eu vou chegar tô empreendendo essa primeira vez tô conhecendo esse campo mas é assim que funciona então primeira lição determine quem são seus clientes alvo e onde você quer chegar tá bom? essa é a primeira lição tá aqui ó minha bolinha e meu alvo tá lá na frente ó tá então eu tenho que escolher o taco certo e fazer a minha tacada e aí vamos indo ó já tô mais perto já tô mais perto do meu alvo mas novamente vou ter que saber qual é a distância qual é a ferramenta certa e assim são os negócios você precisa entender quais são as necessidades e aí quais são as ferramentas a terceira parte do nosso plano de ação são os canais canais são como ferramentas os meios que você precisa fazer pra chegar ao seu objetivo aqui mais uma vez eu vou ter que escolher a ferramenta correta pra poder chegar lá na frente e assim são os canais a terceira parte do planejamento são os canais tá bom uma outra coisa que é importante já é a quarta parte pra você fazer um planejamento de um plano de negócios pra empreender seja na exportação importação no seu negócio do mercado doméstico são os incômodos que o mercado oferece são os obstáculos e os incômodos quem tem são seus clientes e nesse caso aqui tá por exemplo a gente poderia fazer uma metáfora com o vento eu tô olhando que o vento tá levando a bola né pode levar a bola pra direita tá lá na frente eu vejo isso tá vamos ver se eu consigo ver isso ó lá na frente tá a bandeirinha mostrando o vento pra direita isso pode ser um incômodo pode levar a minha bolinha pra onde eu não quero eu preciso corrigir qual é a a simbologia com os nossos negócios é são as forças de mercado às vezes o mercado está indo pra um lado diferente que você tá indo então você precisa entender qual é a direção que o mercado tá indo essa é a metáfora pra escolher a ferramenta certa e implementar a ação certa essa é a metáfora vamos tentar bom pessoal continuando ó eu já era pra ter chegado no meu alvo em cinco tacadas mas em cinco tacadas eu consegui chegar aqui então e por que isso porque eu estou conhecendo esse campo eu preciso me familiarizar com ele tá então assim também são uns negócios certo você precisa conhecer o campo que você tá jogando então vamos lá vamos tentar agora chegar no alvo excelente vale a pena até a gente ir junto vocês vão ver onde a bola caiu aí vem outra parte importante do nosso plano de negócios que é a gente falou das objeções mas tem ainda um outro fator olha lá a bolinha como tá próxima tá ou seja em seis tacadas eu já me aproximei aqui do meu alvo olha lá e existe um outro fator são as objeções que o mercado dá que são os bloqueios tá certo sempre tem um bloqueio e você precisa entender que bloqueios no comércio exterior pode ser uma norma a doaneira e outros mais aqui nesse momento tá volta aqui do golfe os próprios desvios do terreno podem ser um problema pra mim eu tenho que analisar se tem tá algum obstáculo nem que seja um declive que eu não estou esperando então você precisa também a mesma coisa estudar pra chegar no alvo então vamos lá tô achando que é direto pra frente então vamos lá vamos ver se é isso uau excelente ou seja era pra fazer em 5 tacadas fiz em 7 duas a mais é o que a gente chama de double bob mas estou próximo e estou conhecendo esse mercado entendi os obstáculos entendi tudo e vamos dar mais um passo o golfe nos ensina essas lições pra que a gente leve pros negócios tá bom então vamos acompanhar mais golfe as vezes pessoal o mercado tá nos impõe obstáculos muito grandes pra superar pra ultrapassar assim como você vai ver aqui ó ó eu vou mostrar ali na frente veja aqui ó eu tenho que sair com a minha bolinha aqui e passar por cima dessa mata pra chegar lá na frente isso é um obstáculo bem grande tá e eu preciso ter ferramentas pra poder ultrapassar nesse caso aqui eu vou usar até o meu o meu driver pra ultrapassar essa dificuldade o seu negócio você tem que pensar nisso também o que que você pode fazer pra ultrapassar um obstáculo como esse essa é a quinta parte de um planejamento de negócio quais são os obstáculos que o mercado oferece pra que a gente precise superar e aí se aproximar do nosso objetivo porque lá na frente tem outro objetivo a ser alcançado tá é eu tô no segundo buraco desse campo e em três tacadas eu tenho que chegar no meu objetivo e no seu negócio você já pensou nisso? quais os obstáculos que você tem que vencer? então vamos lá confiança pessoal sempre é importante não só a ferramenta mas a confiança de superar vamos lá vamos tentar você viu só uma belíssima tacada tá fui com a confiança e superei passei vamos ver a distância que eu tô do meu alvo mas no mercado nos negócios o processo é a mesma coisa você tem que superar as objeções os obstáculos os incômodos e chegar perto do seu objetivo tá bom? então vamos ver ali daqui a pouco eu mostro onde a bolinha tá olha pessoal o obstáculo era aquele e eu tive que jogar e agora eu tô aqui bem interessante agora mais uma vez vamos pra próxima tacada ferramenta certa e vamos em frente e é assim é vencendo os obstáculos que a gente chega nos nossos objetivos agora tem mais um obstáculo tá então as objeções do mercado tá bem representado pelo buraco 2 aqui do campo do riacho grande que fica na região de São Bernardo do campo do ABC aqui em São Paulo lindo campo e olha aqui ó pássaros né muito legal e aí tá aí ó um belo lago na minha frente e vamos ver aí se a gente supera mais esse desafio tá sempre pra vencer as dificuldades confiança sem confiança a gente caiu ali pra direita dei uma sorte vizinho aqui 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora sim, agora já estamos no gringo. Escapei um pouco, mas lembre-se que estamos aqui conhecendo todo o desenvolvimento de um negócio. Tem um processo que você vai ganhando experiência, assim como eu estou ganhando experiência aqui no campo. E procure se livrar dos obstáculos, uma folhinha incomoda a tacada. No mercado é a mesma coisa, vá tirando os incômodos da frente para você chegar no seu objetivo. Excelente, excelente tacada. Ó, agora sim. Vamos agora concluir. Uau! Ansiedade! Foi muita ansiedade, mas é isso mesmo, controle sua ansiedade. É importante também controlar as nossas emoções aqui no Golf e também no mercado, para a gente ter sucesso. Tá bom, pessoal? A sexta parte do nosso plano de negócio, depois que nós já estudamos e conseguimos entender e vencer as objeções, os obstáculos do mercado, são os custos e as receitas. São os custos e as receitas, a loja econômica do negócio. No Golf, nós precisamos fazer um investimento em treinamento, em equipamento. Olha o meu equipamento aqui, ó. Equipamento caro, né? E que você precisa para poder enfrentar os obstáculos e os desafios do campo. No seu negócio, você precisa entender quais são os custos, os investimentos e o que você vai ganhar com isso. Tá certo? Para poder ver se vale a pena fazer esse negócio. E eu, se vale a pena jogar esse jogo. Então, verifique isso. Quais são os custos, os investimentos e o que você vai ganhar. Eu aqui estou me divertindo muito. E você? Tá? Então, vamos fazer essa tacada. Vamos lá, pessoal. Esse conseguir vai aproximar melhor. Isso vai acontecendo também com os negócios, né? À medida que a gente vai ganhando experiência no mercado, a gente vai conseguindo se aproximar mais dos nossos objetivos. E tá aí, ó. Vamos tentar ver se a gente consegue um par. Quem sabe? É agora. Primeiro par do jogo, né? Par é o resultado profissional. Professional Average Result. Quais são os resultados profissionais que o seu mercado quer de você? Procure saber. Ou seja, quais são os standards. O que o mercado espera do seu negócio. Aqui, eu preciso fazer em três tacadas. E no seu mercado? O que os clientes esperam? O que o mercado está esperando de você? Tá certo? E eu vou tentar entregar isso. Viu lá? Cada vez mais próximo. Em duas tacadas. Primeira aí. Segunda aqui. E agora? Vamos entender. Vamos tentar chegar no resultado. 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 Aqui pedia em três, eu entreguei com quatro, passei do objetivo, mas é isso, estamos ganhando experiência e assim o mercado, nós vamos tentando entregar e cada vez melhor para poder se aproximar dos objetivos que o mercado tem, tá bom? Essa é a lição aí, vamos para mais um buraco? Vamos continuar o jogo pessoal, sétima parte de um planejamento de negócios são as parcerias com quem você tem que trabalhar junto para poder atingir os objetivos que o mercado tem, nesse jogo eu estou indo sozinho, estou conhecendo o campo sozinho, mas não é a melhor maneira, eu deveria ter aqui um CAD, alguém que conhecesse o campo e que me mostrasse, me falasse quais são os desafios, os obstáculos, no mercado é a mesma coisa, você precisa de parceiros, São os representantes comerciais, aliás, nós temos um curso, o representante de empresas internacionais para você ajudar clientes internacionais aqui no Brasil, então essa é a dica, não vá sozinho, você precisa de parceiros, tá bom? Então, sétima dica do seu plano de negócio, estamos chegando aqui no buraco 4, você vê que coisa, em 4 buracos de golfe eu consegui já passar para vocês, vou passar agora o oitavo conceito de negócio, olha quanta inspiração, quanta coisa legal tem esse esporte, eu estou passando para vocês conceitos importantíssimos que vem do canvas model, internacionalmente conhecido, para que você, através dessa metáfora, desenvolva o seu plano de negócio, e aqui eu vou olhar ali o mapa desse quarto buraco, tá? Olha aqui, olha o mapa aqui, par 4, eu vou sair das brancas, 403 jardins, e aqui mostra o desenho, os obstáculos, tá vendo? Aqui provavelmente é uma banca, aqui tem outra, não tem lago, mas tem outra banca aqui, que são os obstáculos, então, eu já sei quais são os obstáculos e agora vamos preparar para a tacada, e a oitava parte, tá? É, do plano de negócio, tá? Inclusive eu vou ficar aqui, de frente para o quarto buraco, é você oferecer conteúdo, é a comunicação, como você vai comunicar ao mercado, que você tem um produto, um serviço para oferecer, e como, né, você entrega isso, essa é a metáfora e a parte importante, tá certo? Agora eu vou preparar aqui a tacada, deixa eu virar aqui, e lembre-se pessoal, que o conteúdo, a comunicação, é o driver do seu negócio, é assim que você comunica o mercado do que você tem, assim como eu vou usar o driver para ir lá na frente do meu objetivo, o conteúdo, a comunicação, é o driver do seu negócio. Essa é a oitava parte de um plano de negócio de sucesso. E assim como eu fiz, esse belo driver, use a comunicação para impactar os seus negócios, é super importante. Uau! Valeu! Bela tacada! Pessoal, fazer um driver bem feito, como eu fiz agora, e também ter uma boa comunicação no mercado, é difícil. Você tem hoje muitos meios, muitas ferramentas para se comunicar com o mercado. redes sociais, própria internet, seu website, tem tantas maneiras para você fazer isso, e não é fácil. Assim como ter feito esse driver, tá, foi difícil chegar aqui, porque exige muito treinamento, e muita persistência, tá, a comunicação é a mesma coisa. Agora vamos ver onde está a bolinha. Então, pessoal, assim como eu fiz esse driver, e consegui um bom resultado, você precisa ter um bom resultado na sua comunicação. É fundamental para que você consiga alta performance em qualquer mercado que você atua. Olha a bolinha ali, então, vamos para frente. Mais um buraco pessoal, esse já é o buraco 5, mais uma vez aqui, ó, tem o mapa do buraco, tá. Eu sei que tem um laguinho ali na frente, ali, ali mostra. Então, a gente precisa conhecer o mercado. E qual que é a lição que eu vou passar para vocês aqui nesse buraco? A lição que eu vou passar para vocês, que é a última, a nona dica, é que você precisa entregar uma solução impactante, o seu diamante, o seu driver, para que você impacte o mercado. Assim como eu vou bater o driver, você precisa ter um diferencial. E o driver no Golfo é o diferencial e o seu negócio qual é. Então, é a sua solução, o seu driver, para você impactar os seus negócios. Yes! Olha, está aí o meu driver, o resultado. Está no fairway. Isso que é importante. Na direção certa do cliente. No meu caso, o meu cliente... É o gringo. Então, vamos lá. Então, pessoal, chegamos já aos novos principais passos para você montar seu plano de negócio. O último, sem dúvida, é o seu diferencial, o seu driver, a sua solução, o seu diamante. Você precisa ter um diferencial no mercado, senão você vai ser igual a todo mundo. Então, pense nisso, para que você possa fazer um plano de negócios impactante e andar no melhor do seu mercado. Acabei de chegar aqui, ali na frente está a bolinha e lá na frente está o meu alvo. Então, vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal E aí pessoal, estão curtindo a aula de negócios, de business, aqui direto do campo de golfe? Espero que sim. E se você gostou desse vídeo, indique para seus amigos, indique a Academia Acelera Exporte, faça nossos cursos, se inscreva nos nossos cursos. Nós vamos ter aulas telepresenciais no segundo semestre de 2021. Não perca tempo, se inscreva agora mesmo, se inscreva também na nossa newsletter. E toda semana você vai receber um conteúdo de muita qualidade, divertido, para incentivar você a prosperar, na exportação ou na importação, não importa. O importante é você progredir, pôr em prática, dar suas tacadas, é isso que importa, tá bom? Bom, aqui eu vou dar mais uma tacada agora, já estou no buraco 8. Aqui pessoal, esse aqui é o buraco 9, que termina a primeira volta desse campo, maravilhoso. Eu estou concluindo meu jogo aqui, uma próxima vez eu vou fazer os outros 9. E você, se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, se inscreve no canal, indica e na próxima semana mais um vídeo bem legal para você acompanhar. Um abraço, eu sou o trader Carlos Moura e encontro você na próxima semana. Um abração, tchau!